Neste vídeo, hoje, nós iremos comparar o Motorola Edge 40 Neo, recente lançamento da Motorola contra o Galaxy S20 FE. O lendário da Samsung contra o novato da Motorola. Qual dos dois será que é melhor? Será que dá para comparar os dois? Vamos ver tudo nesse vídeo aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. É importante eu ressaltar para você o seguinte, que o Motorola Edge 40 Neo foi lançado nesse ano de 2023, lá em setembro. Eu fui no evento de lançamento deles lá, foi bem bacana a recepção que a Motorola deu para a gente. E já o Galaxy S20 FE é um vovô da linha FE, é o primeiro smartphone que surgiu da Samsung na linha FE. Ele foi lançado lá em 2020. Se eu não me engano, acho que foi em setembro de 2020 também. Então tem três anos de diferenças. Aí você fala, mas um é topo de linha, que no caso do S20 FE, e o outro é intermediário da Motorola. Mas se passaram três anos, hoje em dia os intermediários já dá para comparar com a linha FE, já dá para comparar com smartphones topo de linha. Principalmente mais antigos, como no caso desse aqui, que ainda vende bastante. A primeira coisa que a gente pega na mão do smartphone que a gente vê é a tela. Galera, a tela do Motorola Edge 40 Neo é bem diferente da tela do S20 FE. Olha só essa tela aqui, do jeito que ela é. Ela é uma tela curvada, quase sem uma borda. É uma tela P-OLED de 6,55 polegadas. É uma tela que tem a tecnologia de 144 Hz e adaptativo ainda por cima. O que quer dizer isso? Vamos supor que eu queira colocar lá no visor, por exemplo, eu vim aqui e queira colocar 144 Hz. Por exemplo, eu vim aqui na atualização de tela, posso deixar automática. Automática significa, por exemplo, que ele fica oscilando entre 60, 90 e 120. 60, 90, 120. Por exemplo, estou aqui rolando devagarzinho. Ele está 90, vou rápido, 120. Ou se eu quiser deixar, 144 Hz, que inclusive é uma tecnologia diferenciada, bem diferente da Samsung, que vai só até 120. E no caso aqui é 120 fixo. Olha só, posso colocar 144, mas 120 já é muito rápido mesmo. Aproveitamento de tela, 90,81. Cara, esse aproveitamento de tela, na hora que eu vi lá, eu achei o máximo, porque quase você não vê bordas aqui em cima nem embaixo. E nas laterais elas se confundem praticamente, porque é uma borda curvada. Vou até pegar mais de perto aqui para você ver. Olha o requinte desse aparelho aqui nas bordas, cara. Para quem gosta de borda Edge, é realmente o top que a gente tem atualmente aí de tela. Resolução dele, 2.400 por 1080, padrão 20 por 9 e Gorilla Glass 3 de proteção. E no caso aqui da Motorola, ela colocou 1.300 nits de brilho. Cara, quando eu peguei esse smartphone lá no dia, eu achei o máximo essa quantidade de brilho aqui, porque no caso eu achei até mais forte do que alguns intermediários da Samsung. Então a Motorola caprichou na questão do brilho. Eu deixei no automático aqui e ela reconhece muito bem a variação de ambiente. Quando sai no sol, dá para enxergar todas as informações no fundo branco ou até mesmo no fundo mais escuro. Então capricharam na tela do Motorola Edge 40 Neo. E agora eu vou falar do S20 FE. Galera, como é um smartphone mais antigo, eles economizaram um pouquinho na tela aqui. Não que seja uma tela ruim, mas é inferior do Motorola Edge 40 Neo. É uma tela Super AMOLED 6.5 polegadas também. Praticamente o mesmo tamanho, só que ela tem mais bordas. Não é visual da tela curvada, é uma tela chapada reta. Lógico que tem um abalamento aqui 2.5D, que é bem sutil mesmo. Às vezes é até bom você colocar uma película de cerâmica para evitar que fique bolhas aqui na lateral. É uma tela de 120 Hz, mas você não tem essa tecnologia adaptativa. Ou é 60 que você pode colocar lá, ou 120, não foge disso. O aproveitamento é menor, 85,7%. Dá para perceber que tem uma borda maior aqui na parte de baixo. Mas as bordas laterais e de cima não são tão exuberantes assim. São bordas discretas, mas nada se compara ao Edge 40 Neo. Também é 20x9, resolução 2, 400x1080. Tecnologia aqui, Gorilla Glass 3. Ele já vem com película aplicada. É uma película bem fininha, bem simples mesmo, mas vem com película. Só que com certeza a tela do S20 FE vai ser bem menos brilhosa do que do Motorola Edge 40 Neo. Eu percebo isso no sol, que o S20 FE abaixa um pouco a tonalidade de brilho para não superaquecer o aparelho, enquanto o Motorola Edge 40 Neo fica lá topadão de brilho. Então nesse caso não tem o que discutir. A tela do Edge 40 Neo, como é um smartphone mais novo, mais tecnológico, ela é muito superior. Só que atenção, tem um ponto negativo nessa tela curvada aqui. Por exemplo, quando eu estou jogando um game, que eu estou aqui, às vezes você acaba apertando a tela aqui de uma forma que você não queira e que ela corresponda no jogo. Então às vezes você quer selecionar uma opção ali, mas você não percebe que você está com o dedo em cima da borda da tela. Então isso é um ponto negativo. Eu não curti tanto, mas no uso do dia a dia sem ser para jogos, eu achei o máximo essa tela curvada aqui. É até legal quando você está rolando, por exemplo, de um lado para o outro e você percebe que ela está acompanhando as bordas. Isso é bem bacana, olha só. Está vendo que acompanha aqui? É muito legal isso aqui. Então essa vitória vai para o Motorola Edge 40 Neo, porque a tela é bem superior, mas o AMOLED da Samsung também é ok, bom, mas não tão bom quanto o Edge 40 Neo. Falando sobre sistemas agora, temos dois sistemas completamente diferentes, mas os dois estão com base no Android 13. Aqui nós temos o patch de segurança do Android 13 de 1 de setembro na Motorola e 1 de outubro aqui no Samsung S20 FE. Eu gosto muito da rapidez aqui que a MyWax, que no caso é a interface de sistema da Motorola, oferece para mim. Olha só como que você abre rapidinho os aplicativos, uma fluidez incrível mesmo. Até parece que eu estou mexendo, por exemplo, no Galaxy S23. A rapidez para abrir o Instagram, para abrir o Facebook também, que é um aplicativo bem pesado, eu me impressionei bastante. Por exemplo, para abrir o calendário, essas coisas mais levinhas, a câmera é um smartphone que vai abrir muito rápido mesmo. Então realmente é um sistema leve, é um sistema que não pesa tanto. Eu vou até mostrar para vocês aqui no armazenamento quanto que esse sistema pesa. 24 GB com todas as coisas instaladas. Quando eu tirei da caixa aqui, acho que estava nem 20 GB. Então realmente é um sistema, vamos dizer, mais próximo ao Android puro que a Motorola acompanha. Tem a função Ready For também, que é para você plugar na TV ou plugar no seu monitor, transformar seu smartphone em uma experiência parecida com o notebook. Gestos também bem legais mesmo. Por exemplo, você está lá diante da sua família, os amigos, você quer tirar uma foto, você faz esse gesto aqui. E para virar a câmera também para a frontal ou virar para a traseira, você pode fazer o inverso. Tem esse gesto também aqui, como se fosse fazer um corte de faca para você ligar e desligar a lanterna. Bem bacana mesmo. Os padrões gestos da Motorola lendários. Tem agora também pasta segura aqui, que a Motorola resolveu colocar no sistema dela. Você recebe uma mensagem no WhatsApp, e essa mensagem contém um link. Se você clicar nessa mensagem, ele vai aparecer. Opa, essa mensagem está suspeita. Você tem certeza que você quer continuar? Então esse é o detector de phishing, na verdade. Falei phishing, mas é phishing. Tem o bloqueio automático. Por exemplo, você está ali com o seu smartphone, navegando no Instagram, a propósito, me segue no Insta. E aí do nada, toma ali o celular da sua mão, um humilhante, e você quer bloquear o seu celular, você não consegue, mas aí se ele sair do raio de segurança ali, perto da sua casa, ele vai bloquear automaticamente, mesmo que esteja com a tela ali 30 minutos para ficar acesa. E também tem uma proteção do sistema, bem legal aqui também, que a Motorola não deixa que o sistema seja corrompido por algum vírus ou alguma coisa do tipo que queira invadir o seu smartphone. Galera, lembrando também, caso você queira comprar qualquer um dos dois, nós temos o grupo de ofertas lá no Telegram e no WhatsApp. Acesse aí para você economizar de verdade, tá bom? Agora eu quero falar do S20F, galera. O S20F é um lendário smartphone da Samsung que está com a Unioi 5.1. A Unioi já é grande conhecida por mim aqui. Tem várias coisas legais também, como por exemplo, passa segura. Aqui na galeria tem várias coisas bacanas também, como por exemplo, um recorte de fundo. Você segura, consegue recortar, fazer figurinha ou até mesmo fazer alguma montagem de imagem. Nós temos também o sistema de backup da Samsung, que está aqui contido na sua Samsung Account, que dá para você restaurar todas as configurações, os ícones do jeito que está, os papéis de parede do seu celular também. Apagador de objetos, app de clima e tempo, bem bacana, bem assertivo. E também o modo DeX, que assim como o Red 4 na Motorola, ele também é muito bom e muito prático aqui no S20FE. Vamos lá, atualizações de sistema. O Edge 40 Neo, infelizmente, a Motorola promete até dois anos de atualização apenas. Então, dois anos acabou, não vai receber mais. E a Samsung, na época que o S20FE foi lançado, ela prometia três anos de lançamento. Hoje, nos smartphones atuais, são quatro anos. Então, melhorou bastante. Aqui três anos, antigamente. E aqui dois anos, atual. Vou comparar o antigamente com o atual, porque nós temos o antigo e o atual aqui. Então, nós temos ao mesmo tempo um sistema ágil e bem, vamos dizer, enxuto na Motorola. Enquanto aqui, nós temos um sistema cheio de recursos e que atualizou por mais tempo também, porque o S20FE não vai receber mais atualizações. Ele parou por aqui. De 2020, ele foi lançado. 21 e de 2003, então, parou na terceira atualização de Android. Então, eu vou dar essa vitória para o Edge 40 Neo, porque ele tem mais dois anos de rodagem e é um sistema mais límpido e mais enxuto, entre aspas. Mas poderia melhorar a questão do backup e tornar também a experiência parecida com o da Samsung. Agora, vamos falar de acabamento. Galera, quando você pega o smartphone na mão ali, você percebe realmente essa questão de acabamento. O Motorola Edge 40 Neo, nas cores verde e azul, ele tem um acabamento de couro vegano aqui na traseira. E esse acabamento é um acabamento diferente. Eu vou tentar aproximar aqui da câmera para mostrar para você. Cara, é um acabamento que não suja, não deixa marca de gordura. É muito bom e uma sensação tátil boa de segurar. E aqui nós temos um metal, também um frizzing das câmeras. É um smartphone muito bonito. Um dos smartphones mais bonitos da linha intermediária que eu já peguei. Tem o friso lateral de alumínio aqui. Muita gente fala que é de plástico, mas não, é de alumínio. Tem as bordas arredondadas, tanto na traseira, também na tela. É uma pegada incrível mesmo. Você consegue pegar ele, porque ele é bem levinho e não cansa nas mãos. É apenas 170 gramas. E aqui embaixo, nós temos a entrada USB tipo C para carregamento e transferência de dados. Tem a saída de som, que é a saída baseada na certificação AKG. Entrada para chip, infelizmente, não tem entrada para dois chips físicos. E sim, um chip físico e um eSIM. Dá para você colocar, mas a Motorola bem podia ter colocado dois chips físicos aqui. E a parte frontal da tela dele é um espetáculo, porque você quase não enxerga bordas, assim como eu disse. E aqui tem a bolinha para a câmera. E você não vê quase bordas nas laterais, porque a tela engana bastante com essa curvatura nas laterais. Quero falar agora do acabamento do S20 FE. Na traseira aqui, nós temos plástico. É um plástico até que boa qualidade, bem firme mesmo. E aqui nas laterais, nós temos alumínio. É uma lateral boa, uma lateral que tem uma pegada legal. Assim como o Motorola, ele tem uma traseira curvada, mas aqui na parte da frente, ele é chapadão reto, apenas com a curvatura 2.5D. E a tela dele, conforme vocês viram aqui, não tem tantas bordas assim também. A bolinha da câmera é bem discreta e as bordas são bem discretas também. Eu gosto assim também, porque você tem uma apunhadura melhor para jogar aqui, sem relar na tela, assim como no Edge 40 Neo. Os dois tem proteção IP68, a Motorola trouxe agora na linha Edge 40 Neo, essa proteção. Então, você pode submergir na água por até 1,5m de profundidade, por até 30 minutos. E o desbloqueio de sensor digitais aqui também tem uma diferença. O Motorola de 40 Neo, eu acho mais ágil, mais rápido. Você consegue bloquear e desbloquear ele com uma velocidade bem ágil mesmo. Já o S20 FE, ele é um pouquinho mais lento. Então, não sei se você percebe. Vou tentar desbloquear com a tela desligada aqui. Vou desligar os dois. O S20 FE, agora o Motorola é de 40 Neo. Então, tem uma diferença. São sensores ópticos, mas na Motorola está um passo à frente, consegue ser mais rápido. E nos dois tem áudio estéreo. Assim como eu disse, a Motorola tem a Adobe Atmos e o da Samsung tem o alto-falante aqui baseado na tecnologia AKG. Então, tem essa diferença aí, mas o áudio da Samsung é um pouco mais grave, um pouco mais limpo. e a Motorola tem o agudos e médios mais bem destacado. Vou dar essa vitória de acabamento aqui para o Motorola LED 40 Neo, porque ele está um passo à frente do S20 FE. É bem bonito esse smartphone. Eu, quando peguei ele na mão pela primeira vez, eu falei, não é um celular topo de linha? Porque essa traseira de couro vegano, nas cores verde e azul, ela é diferenciada. Na cor preta, não disse, mas é uma traseira tradicional de plástico mesmo. Mas é diferenciado mesmo. Eu não vejo smartphones que tem essa lateral aqui de alumínio com traseira tipo de um couro e uma pegada sensacional e levinho desse jeito aqui. Então, o ponto é para ele porque é um acabamento realmente muito bom e primoroso. Desempenho. Galera, nós temos diferenças aqui porque nós temos diferentes chipsets, diferentes tecnologias. No Motorola LED 40 Neo, nós temos um processador da MediaTek Dimensity 7030 de 6 nanômetros, 8 GB de memória RAM, LPDDR5, GPU Mali-G610MC3 e 256 GB. Não tem versão de 128. E a tecnologia do armazenamento é o FS3.1. Não possui entrada para cartão microSD e fica por isso mesmo. Agora, o S20 FE, temos o lendário Snapdragon 865 de 7 nanômetros, GPU Adreno 650. Essa versão é 6 GB de memória RAM, LPDDR5. Tem a versão de 128 e também 256 de armazenamento. A tecnologia de armazenamento é o FS3.1. E no caso do S20 FE aqui, nós temos a entrada para dois chips físicos e você pode colocar um chip e um cartão de memória. Você que escolhe dois chips ou um chip e um cartão de memória. A famosa entrada híbrida. Desempenho é bom nos dois. Vou até abrir para vocês algumas coisas rápidas, mas o S20 FE, ele consegue ser um milímetro mais ágil do que o Motorola de 40 Neo. Eu acho que é por causa do processador. Tem também a questão aqui da GPU, que é mais rápida, deixa as animações mais fluidas. Gosto bastante aqui das animações da One UI. Às vezes, algumas coisas da Motorola demoram um pouquinho mais para abrir, mas o sistema é muito rápido mesmo perante aos concorrentes dele, que a gente tem atualmente, que é, por exemplo, o Galaxy A54. Vou mostrar pontuações do AnTuTu Benchmark aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam para caramba disso aqui. Eu fiquei surpreso com a pontuação do Edge 40 Neo, porque eu esperava menos. Deu 524 mil pontos. Destaque aqui para a CPU, a GPU não deu tanta coisa assim. Agora, a GPU aqui do S20 FE deu mais que o triplo da GPU do Edge 40 Neo. Então, você pode ver aqui que o S20 FE esquenta mais que o Edge 40 Neo. Isso acontece realmente na vida real. O Edge 40 Neo é um celular quase que uma geladeira. Mas o S20 FE, ele performa melhor nos jogos. Ele vai muito melhor do que o Edge 40 Neo. É muito mais liso os gráficos, não dá engasgos. Às vezes, no Edge 40 Neo, você vai perceber algum engasgo, alguma coisa do tipo. Vou abrir aqui agora o Geekbench para mostrar a pontuação. Olha só, no single core, quase que dá a mesma quantidade de pontuação. E no multicore, está falando que o Edge 40 Neo vai até melhor do que o S20 FE. Mas eu acho que a questão de processamento, às vezes, ele pode ir melhor sim. Mas na questão de jogos, de atividades mais pesadas, o S20 FE vai melhor do que o Edge 40 Neo. Tanto que a gente está falando de processadores diferentes. Porque aqui é um processador intermediário e no S20 FE é um topo de linha, por mais que seja antigo. Então, eu vou dar a vitória para o S20 FE, mas o Motorola Edge 40 Neo, como eu mostrei para vocês, realmente ele surpreende no desempenho e está praticamente ali, quase que próximo do S20 FE em questão à rapidez e agilidade do sistema. Vamos falar sobre câmeras aqui agora, sobre as diferenças dele. No Motorola Edge 40 Neo, nós temos uma frontal de 32 megapixels, uma principal de 50 megapixels aqui na traseira e uma câmera ultra-wide de 13 megapixels. Essa câmera ultra-wide, ela tem uma diferença perante outros smartphones concorrentes, que ela é uma câmera híbrida. Como assim? Você me pergunta. É uma câmera que tem a tecnologia de fazer a abertura ultra-wide, ela consegue fazer fotos macro e ela também consegue fazer a profundidade de campo para tirar fotos no modo retrato. Isso é muito bom. Tanto que ela, quando você está fazendo vídeos à câmera ultra-wide, você consegue ter o foco variável. Você aproxima do objeto, ele foca e consegue aproximar bem pertinho mesmo. Então, essa câmera aqui é bem inteligente, bem diferente de câmeras macros que a gente vê na Samsung e coloca nos intermediários. Então, parabéns Motorola, uma inovação e tanto. Agora, no S20 FE, nós temos uma frontal aqui de 32 megapixels nessa bolinha. Nós temos uma câmera principal de 12 megapixels na traseira, uma ultra-wide também de 12 megapixels e uma câmera telephoto que dá o zoom até 3x de 8 megapixels. Eu acho que faltou para a Motorola colocar essa câmera telephoto aqui para preencher esse espaço que ficaria top mesmo, esse zoom óptico. E quero destacar para vocês que as fotos, principalmente na frontal, o Motorola LED 40 Neo leva vantagem porque pega mais detalhes, alcance dinâmico, as cores melhores também. O S20 FE tem uma desvantagem perante a câmera frontal porque eu acho que a câmera frontal dele deixa a cara bem pastelada, bem ruim mesmo. Aquele aspecto de cera no rosto não pega tantos detalhes assim. Então, a câmera frontal está abaixo da média no S20 FE. Já as câmeras traseiras, o S20 FE acaba se comportando melhor do que o LED 40 Neo, principalmente na principal e na câmera ultrawide. E eu também gosto desses três vezes de zoom que não perde qualidade nenhuma. Para vídeos, galera, no LED 40 Neo nós temos na frontal 1080p 30 ou 4K 30. Não faz 1080p 60, isso é um pecado. Tem estabilização de óptica para você poder colocar lá e deixar menos tremido possível. E na câmera traseira você consegue fazer 1080p 60 também e 4K 30. Na ultrawide você consegue fazer 1080p 30 e 4K 30 não tem como fazer 1080p 60. Agora no S20 FE nós temos 4K 60 frames na câmera frontal, na traseira principal e 4K 30 frames nas outras câmeras que é ultrawide e telephoto. Então o S20 FE ele está um passo à frente do Motorola para o LED 40 Neo em fotografias principalmente na traseira e também em vídeos. É um smartphone que estabiliza melhor, tem mais opções de gravação e também os detalhes na gravação ficam um pouco melhores do que o Motorola. Principalmente na questão de áudio que eu particularmente gosto mais da Samsung, o Motorola tem um áudio um pouco mais baixo e metalizado. Então eu vou dar essa vitória para o S20 FE que mesmo tendo 3 anos é um smartphone que faz fotos e vídeos melhores com exceção da câmera frontal. Ah, mas você pode salvar a câmera frontal também com uma Gcam. Você pode baixar assim como eu expliquei aqui no canal a câmera do Google lá, o APK e fazer a câmera frontal ficar bem melhor do que ela se encontra atualmente que não fica tão bom. Vou falar sobre bateria aqui agora. Galera, nós temos 4.500 no S20 FE contra 5.000 mAh no Motorola de 40 Neo. A autonomia do S20 FE atualmente está em 4 horas e meia de tela ligada com 12 horas de autonomia às vezes faz 4 horas então é uma autonomia bem razoável mesmo não é tão boa não. Agora não é de 40 Neo eu consegui já 6 horas de meia de tela ligada às vezes faz 6 horas e 15 quando pega pesado mas a bateria realmente ela se recusa a acabar principalmente se você deixa o smartphone paradinho do jeito que está aqui. Para você ter ideia eu carreguei de manhã e ainda tem 78% aqui. Eu acho que eu não fiz nem 2 horas de tela mas ele raramente cai a bateria com muita rapidez. E a autonomia total vai chegar nas 14 horas 14 horas e meia então é um smartphone que tem muita economia de bateria principalmente voltada para o seu chipset que é um chipset intermediário. A linha FE não tem muita essa vantagem de bateria ela foca mais em câmeras em desempenho e é um histórico da Samsung desde quando começou ela no S20 FE mas o S20 FE tem algumas benfeitorias também como por exemplo o carregamento reverso o carregamento por indução de 15 watts aqui enquanto a gente não tem mas a gente tem o seguinte um carregador de 68 watts na caixa ele suporta até essa quantidade de watts e você coloca na tomada e carrega na velocidade da luz e ainda tem como deixar ainda mais rápido então a questão de carregamento e carregador na caixa de 68 watts a Motorola está 10 passos na frente da Samsung a Samsung não inova para você ter ideia no S23 FE que foi lançado esse ano ela trouxe um carregador de 25 watts na caixa aqui suporta 25 também mas vem carregador de 15 então é muito atrasada essa tecnologia precisa melhorar mas a Motorola está bem na frente então até por isso em vitória para o Edge 40 Neo porque ele suporta mais autonomia e carrega super rápido mesmo acho que é uma hora nem isso ele carrega tudo a bateria dele vamos falar de preço aqui agora o S20 FE já caiu muito de preço lançou lá por 4 mil e não sei quantos hoje você encontra o S20 FE por 1.599 nessa versão de 6.128 e o Edge 40 Neo ele foi lançado se eu não me engano por 2.500 por aí hoje você encontra ele por 2.350 não caiu tanto é um preço um pouco alto na minha opinião eu acho que poderia custar 2 mil reais estava valendo muito a pena e no caso qual que eu recomendo para você comprar bom Edge 40 Neo é um smartphone para quem gosta de smartphones levinhos assim jeitosos principalmente smartphones com telas curvadas tem gente que gosta desse estilo aqui para quem curte o sistema da Motorola é um sistema enxuto um sistema rápido também um sistema sem muitas fírolas para quem acha que a Samsung é cheia de fírolas então é um sistema realmente que não ocupa tanto espaço na memória do armazenamento do celular e para você que quer ter pelo menos dois anos de atualização à frente agora o S20 FE eu recomendo para você que quer ter câmeras melhores principalmente para gravar vídeos e tirar fotos ele tira fotos e grava vídeos melhores do que o Edge 40 Neo principalmente na traseira e é um smartphone como não vai receber mais atualizações você não deve se importar muito com atualizações de sistema ele vai receber atualizações de segurança até o ano que vem e vai parar por aí então eu recomendo para você que tem esse perfil que quer mexer mais com as câmeras e não se importa com atualizações me diz aí qual dos dois você prefere o Edge 40 Neo que é o intermediário da Motorola ou o top de linha da Samsung da linha FE que é de 2020 o S20 FE comenta aí para mim por favor e deixa o seu like no vídeo e e e o Obrigado.